Música E aí família da Granicito Novo Lar, minha gente Hoje estamos na estrada novamente, é agora a Lagoas A Lagoa chamou, a gente está no caminho, vamos embora Vamos levar essa máquina, mais outra máquina dessa Mais 5 marroms retorçados Agora é bonito, eu não tô Eita, é pronto, eu tô topado Cuida aí Leandro Porque estava uma chuva, chegou, está esperando acho que Umas meia hora para a gente voltar e a gente começar A enxergar aqui o reboque Agora é a vez da Lagoas, viu Essa semana já esteve na Bahia Aqui no Pernambuco E agora a gente vai para a Lagoas É, eu venho só no laçador do suíno Umas meia, eu venho só no laçador do suíno Eita, é uma máquina, meu povo Show, viu Bom família, vocês que viram aquela máquina ali embarcando Imagina agora em outra máquina, olha Vai vir agora Dá uma olhada só aí, vai sair aqui Aí vocês comentam aqui embaixo no vídeo, viu Se vocês levar para o seu plantel o primeiro que a gente mostrou no vídeo Ou esse segundo que vai sair agora, viu E você também, viu Talos, vai comentar aqui, viu Pode fazer assim E aí, deixa eu relaxar Deixa eu relaxar Estava com os irmãos Dizendo para onde eu vou Eita, o rapaz está com a saína também O primeiro que a gente colocou é mais velho A gente já fez muito a coelha aqui na grana Esse daí, eu acho que ele está com cinco meses Olha o Paulo, cinco meses esse? Quatro a cinco O outro está com sete O outro está com sete Equipe unida Jamais será vencida, não é verdade, Paulo Sérgio? Agora eu vou me dar esse salva aqui e chegue Veja que eu to vejo o outro, já Os meninos estão tentando fazer uma divisão aqui no reboque Deixar o rebroto de um lado Que aí você vai colocar as marranzinhas, né Para ele não mexer, né E o Leandro está ali dando uma flexibilidade Olha, família Já em Malema aqueles ali Agora vamos trazer cinco F1 para o outro ali Deixando a grande? É, duas grandes e duas Aquela base da iguaça Ali vai ser as galegas Ah, porra, eles vão ficar doidos ali, viu? Não vão não, Paulo Sérgio? Só perdi eles, né Só perdi eles, né Só perdi eles Só perdi eles As tais são registradas, meu povo, que são as F1. Tetoquei, vovoquei. Tetoquei. 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 Nós somos 4. Elas são 2. São 2 pra casa. 2 pra casa... Leandro, não faz uma parada, não. Agora, Daniel. Engraçado, que é sempre, todo dia, uma história diferente, né? Parece ser igual, porque a gente embarca o suíno, a gente faz uma coisa, faz outra. Mas não é igual não, pô. Tudo é diferente, pode ter certeza. É, meu povo, assim, é difícil acontecer, mas a Mourinha retornou o cio e a gente, por incrível que pareça, a gente tirou o outro reprodutor da baia e o Mourinha saiu da baia. Aí eu vi ela com a orelhinha para cima, cheirando muito o Landrasse, aí eu disse, essa donadinha está no cio, viu? Solta. Pronto, cruzaram. Eu não gravei a cruzada também. A gente vai ter Mourinha, Mourinha, ela está virada nele. Mourinha, Mourinha, a gente vai ter 75% de Moura aqui nesse cruzamento e 25% de Pietran. O bico vai sair tudo cinzinha. Olha que legal, meu povo. Menina, agora estão colocando as marranjas da Iguaçu dentro do reboco. Só se colocada a da São Roque, agora é Iguaçu, viu? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E na verdade o sul, se não estou enganada, eles criam mouro assim, sabe, solto mesmo. Então eles estão bem no... a natural da raça dele mesmo. Eles são dos suínos que eles têm mais resistência. Eles estão felizes, viu? Estão felizes pra caramba. Tchau. 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 Olharia no seu reprodutor, eu sei que você está no momento de... Você mostrou um vento, o vento lá é muito quente, aqui tem um mais... Escuro. Passa aí, Marcelo. Passa embaixo, Marcelo, é ali, Marcelo? Passa embaixo, lá pertinho. Passa aí, ó. Essas aí são as da Iguaçu, viu? São registradas, são as F1. Ele vai ter um cruzamento da Quixô. Eles vão produzir aqui o tripói, né? Que é o cruzamento do F1 junto com o Pietran Péu. Animais de genética, com o pessoal alimentar, ganho de peso, carne magra. O pico lá não pula, né? Não, o Pietran. Não. Pronto, Marcelo. Você gostou, Marcelo? Gostei, meu filho. O que é melhor que ninguém encomenda? O que é melhor que ninguém está aqui com o Péu pela F1? Não, não é melhor que ninguém. Não, não é melhor que ninguém. Vamos para a calma, não é melhor que ninguém. Não, não é melhor que ninguém. E você vai passar. Olha, você vai passar. Olha, você vai passar. E você vai passar. E você vai passar. Bom, gente, está acabando saindo a entrega. É agora, Paulo. Foi o meu e agora vamos para o Péu esse Terapiraca aqui. Vai entregar a segunda e finalizar. Vai lá embaixo perto da 101. Não, mano. Nós somos igualizados. Vamos embora. Enrola ao contrário. Enrola ao contrário. Enrola ao contrário. Enrola ao contrário. Tá bom? A bolsa abaixo de cojado nós passa ele. Tá bom? Tá bom? Vai mais, vai mais. Só frente um pouquinho, vai. Vai mais para frente um pouco. Vai mais para frente um pouco. Vai mais para frente um pouco. Tá bom? Aê. Aê, pronto. Vem aqui. Como é que vai achar o nome dele? É? Como é que vai achar o nome dele? É? Como é que vai achar o nome dele? Vou botar o nome dele. Julião. 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 Sim. Nós temos lá a coisa mais linda. Só porque é piatran com duroca. Vermelho com fogo. Agora é mais linda. Vocês estão vendo os pão que tirou? Coisa linda dos pão dele. Só que nós queria assim. Vai ficar tudo pintadinho aí. Vou vender. Você vai pegar. A essai é uma criança, né? É. Eu não quero ir lá também, não. Mas ele não já cruzou? Ah. Esse nunca cruzou, né? Já tem filho lá. É, o seu já tem mais idade. Vamos ver lá, é melhor do que... Vai. Vai. Ai. Bora lá, a gente tem coisa, bora Pode acabar aí Bom, família, estamos aqui em Arapiraca com o Antônio e o Cid Vem me entregar um reprodutor Pietran Ótimo, ótimo, escolhi o A.V. lá no vídeo E aí, rapaz, gostou? Poxa, amei, não sei quem não gostou, né? E você, Cid, gostou? Tá bom Vamos comprar uma armazinha pra cruzar Não, vamos comprar lá, deixa eu terminar lá, tem seis agora Tem seis, já tá Tem 60 dias pra terminar Tem uma boa lá Eu vim de uma hoje Ela pisou, ela pisou em frasso e Cozou a paleta Mas se não fosse, eu ia cruzar ela A outra irmã dela pariu, galera, cozou a paleta É bom você pegar uma armazinha também Pra você saber na faixa etária de idade Sabendo quem é pai, quem é mãe A mãe, se fui ou boa, paredeiro, né? E pegar uma geológica da mãe Rapaz, nós fizemos agora um, nós fizemos lá agora sete Agora tô vindo e eu vou, tô fazendo uma goia daquela E pariu muito, é, foi a primeira vez Pega pequena Pariu nove, dez e onze Foi boa demais E tudo, a coisa linda E o que você fez? Estamos dispostos de me amarrar Da próxima vez, Deus não se permite E a gente quer ir no sítio de vocês Não, na próxima vez, hein? Não, vamos lá, deixa eu terminar Agora, agora a gente vai terminar Agora, agora a boca vai terminar Vem com a gente, tem mais de trega aí Vem, tem mais de trega aí Vem, tem mais de trega aí Vem, tem mais de trega aqui Gente, estamos aqui Na criação de Isaac Quero ficar de parabéns Cada dia que a gente vê Ele tá evoluindo mais E agora tá fazendo ali Umas fotos febre Tá organizando E tá tirando animal com procedência aqui, viu? E aí, Isaac? Quais os planos? Fazer os planos é Aumentar a genética aí Ajeitar a estrutura E entregar cada dia mais genética De qualidade pro pessoal, né? Parceria aí com A ganja cito inovular O turamento Com fé em Deus Tá acontecendo É isso aí, família É... Eu queria muito estar de dia Pra me filmar a criação de Isaac Que é show de bola, viu? Mas vamos fluir agora, né? Vamos canalizar a caixa de tempo Vocês deixam o like aqui Ô, Isaac, essas meninas que estão aqui Fala sobre elas Essas aqui são as que Estão no período de gestação Depois que faz a cobertura Depois de 30 dias Elas vêm pra cá Depois de aqui Faltando 15 dias pra Elas parirem Elas vão pra outra parte Que é a maternidade As garotas de maternidade Fala um pouquinho sobre a raça Essa daqui é uma F1 de Landraço com a joiais Essa aí é uma F1 de Pietran com duroque Essa daí é uma Pietran PO E essa outra é uma triclóis E essa outra é uma triclóis Muito bem Aqui tá descansando, né? É a área que tá descansando, né? Pra receber Aqui foi feita a desinfecção Então tá só esperando As matrizes chegarem no período Pra vir pra essa área aqui Quem vai ser a primeira que vai entrar aí? As duas primeiras São a F1 do Pietran com duroque E a F1 da Andraço com a joiais Qual a cidade? São Sebastião Lagos É, Brasil Olha aí, ó O manejo dele é muito bom E eu vou dizer a você, viu? Engraçado que o olho do dono engorda o boi Engorda a boiada, né, Paulo Sérgio? Mas ele não vê, não O suíno gordo, não Tris, meu povo Que o homem tá dizendo que é pequeno Tá pequena Tá maga ela, então? Tá quase um ponto Tá quase um ponto Ô, Paulo Sérgio Tu acha que ela tem quantos quilos? Acho não Tem mais de 200 Eu aposto mais de 200 Então, uma senhora marrando Eu aposto e provo Ela tem mais de 200 quilos Elas são uma senhora marrando E o reprodutor dele também Muito bom Pietran Cuduroco É Pietran Cuduroco? É Pietran Péu? É Pietran Cuduroco Um senhor gigante, né? Ele é gigante E uma coisa, Isaac Eu tenho que também falar com o pessoal Quantos anos ele tem? Ele vai fazer três anos ainda Três anos Não tem problema de casco E ele não tem problema de casco Por ele, ele vivia Tranquilamente Mas dois, três anos aí Fazendo monta Tranquilo Tá vendo, meu povo? Aí o homem depois vai fazer reposição Porque ele tá muito grande Isso Tá muito grande Pra começar a cobrir a marran, né, Paulo? Mas Já tá atrapalhando a monta, né? E o que a gente trouxe hoje? Eu trouxe pro Zé F1 Pra ele aumentar mais ainda a genética Pra não ouvir ordem Proluxo com qualidade, né? Aí o bichão tá aqui descansando Isso aqui é nosso parceiro, viu? Vocês aí que gostam de genética suína O homem tem a genética, né, Paulo Sérgio? E nós já gerou aí nesse Brasil Aí que a genética também do Isaac, viu? Nós estamos juntos misturados por aqui, né, Isaac? Tem um tempero aí pra os vestidos ficarem bombados Você aí ajuda Tá sempre presente Não é verdade? Sim Motivando Né? Exato Tá aqui a garota Com a lei de boa Cadê a outra? Tá aqui, ó Agora eu vou dizer uma coisa, Isaac Não deixa elas crescerem muito, não, viu? Não, deixa mesmo agora Se elas crescerem Você tem primeiro dois ruxos delas, logo Antes de crescer Tem que nascer Agora eu vou tirar com esse quadrado, já Olha as máquinas aí, ó E as primeiras que eu mostrei Dá duas dessas, viu? Não é bom, Sérgio? Tá com graninha Tá com as bichonas, viu? Grande, grande É, Isaac Agora eu volto pra produzir, viu? Não, agora vai Agora vai mais cedo Esse que eu vou fazer comércio mais cedo agora Deus que eu tenho Bom, família italiana, esse novo lar Agora a gente vai pegar a viagem, né? Se animais entregues Reavis de mão E aí? Você vem no meu primeiro Agora que horas são? Quase 12, na verdade É, pô? É Eu tava de boa conversando com o meu café Eu tava, né? É mais uma hora que eu chamo essa mulher aqui Eu sei, Ana, gente E o pai só faz o quê? Curta, compartilha aqui no sininho E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau